E aí, galerinha do EXP Resolve, estamos aqui para a resolução de mais uma questão com a prof. Priscila de História, melhor matéria, né não? Concordam aí? Claro que sim. E dessa vez com a questão do Enem Digital de 2020, simbora que é uma questão até, né, grandinha. Vamos lá. Lei nº 3.353, 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Estou me sentindo aquelas mulheres que vão fazer as declarações e tal, com essa minha voz pulsante. Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 77º ano, quase que não saiu, né, gente? Vocês viram o que eu pensei para falar esse número aqui, né? 77º ano da independência e do império. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi, veja que a questão, ela traz a própria lei. Isso daqui é a própria lei escrita, né? A lei que vai abolir a escravidão, que vai ser assinada pela Princesa Isabel, que no momento é quem está no governo como regente. D. Pedro II está fora do Brasil, né? Dizem aí que ele foi tentar cuidar da saúde. D. Pedro II está na Europa. Enquanto isso, quem está governando o Brasil é a Princesa Isabel, que vai lá e sanciona a lei, né? Da Assembleia Geral, ela vai lá e sanciona a lei. A partir desse dia, não existe mais escravidão no Brasil. O que a questão está querendo? Um dos fatores que levou à promulgação, o que é mesmo promulgação, galera? É quando essa lei, ela não é imposta. Ela vai ser aprovada e a princesa vai lá e sanciona. Da lei apresentada foi. Em outras palavras, por que é que essa lei, ela vai ser realmente colocada em prato? O que vai contribuir para essa lei aí da abolição da escravatura? Qual é o gabarito dessa questão? Bom, vamos lá. Letra A. Abandono de propostas de imigração. Tem a ver com isso? Com abandonar propostas de imigração relacionadas com a questão da abolição? Não. Está fora aí do contexto. Letra B. Fracasso do trabalho compulsório. Fracasso do trabalho dos escravos. Também não. O trabalho não é fracassado. Manifestação do altruísmo britânico é por conta da bondade dos britânicos, que desde sempre está ali pressionando o Brasil a libertar a escravidão. Que vai haver a descrição dessa lei? Também não. A afirmação da benevolência da corte? A corte está extremamente preocupada com a questão da escravidão e, por isso, vai, então, promulgar essa lei? Também não, não é, galera? Então, essa lei aqui vai ser colocada como o ato final de um movimento, galera, chamado de movimento abolicionista. O movimento abolicionista, onde vários setores da nossa sociedade vão estar contrários a esse tipo de trabalho. Então, por conta dessa persistência do movimento abolicionista, através da campanha abolicionista, onde a gente vai ver que intelectuais, até uma própria parte dos cafeicultores lá de São Paulo, que também vão entrar nesse movimento, querendo aí, colocando no lugar os imigrantes para poder trabalhar nas lavouras de café. Então, é todo um movimento abolicionista, depressão, que vai chegar nessa data aqui. Não é uma coisa específica, né? É um processo que vai, desde a lei que vai acabar com o tráfico de escravos, a lei Eusébio de Queiroz, e aí segue com a lei do ventre livre, a lei do sexogenário, para chegar na lei áurea. Então, é todo um processo. E esse processo aí a gente agradece a persistência da campanha abolicionista. Então, o gabarito dessa questão, letra E. Eu fico por aqui e espero vocês na resolução da próxima questão. Até mais! Tchau! 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 Tchau!